Eu vou falar pra vocês que hoje eu fui pego de surpresa E eu me lembrava que o lançamento do PC Engine Mini era no dia 19 de março Só que pela correria do dia a dia, eu não me lembrei que hoje é dia 19 de março E como eu tinha feito a pré-compra bem antes, logo de manhãzinha já veio o rapaz entregar o produto Até pensei que era outra coisa, um suporte de microfone que eu tinha pedido também e que ia chegar hoje E aí quando eu abri a caixa eu tive até um susto Na verdade era pra abrir junto com vocês, mas eu também não abri a caixa ainda A caixa ainda tá aqui, só a caixa de papelão que ela vinha em cima eu abri Mas aqui tá fechadinho ainda, não abri, vamos abrir juntos E ver o que tem dentro aqui desse PC Engine Mini Pelo que eu vi parece que ele não é tão diferente em tamanho do PC Engine original Mas vamos descobrir agora Aqui está a caixa do PC Engine Mini Vocês veem aqui o logo do PC Engine Mini O PC Engine Mini Seu controle e as especificações que ele tem Na parte de trás tem algo bem interessante Ele tem os jogos do PC Engine e os jogos do Turbo Graphics 16 também Vocês sabem que o PC Engine é um videogame lançado pela NEC em parceria com a Hudson Soft E que ele foi relançado agora pela Konami E eu fiz a pré-compra dos três modelos Do PC Engine, do Core Graphics e do Turbo Graphics 16 Só que somente o PC Engine foi lançado no dia 19 Os outros modelos foram cancelados em razão do coronavírus Então, por causa disso, a gente tem aqui só o PC Engine Mini Então vamos abrir para ver o que tem dentro dele A caixa é bem semelhante ao do Mega Drive Mini Do Super Famicom Mini Aqui, vamos abrir Ele vem um manual, manual em preto e branco Papel sulfite mesmo Não tem nada demais, somente as informações em japonês Manual bem curtinho e simples Vou deixar ele aqui do lado Ele tem controle Um controle só Eu sei que ele é um controle USB Um cabo bem grande E ele é uma réplica do controle original E ele é bem bonito A diferença é que não está escrito nem NEC Nem Hudson Está escrito Konami aqui atrás Mas um controle bem parecido mesmo E ele é bem confortável E ele é realmente bem parecido com o da época É realmente Nossa, se eu visse isso aqui eu iria comprar Porque é muito, muito parecido com o da época Parece original mesmo E zerado Aí a gente tem aqui um cabo USB Igual de celular Igual de qualquer celular Android E a parte USB aqui Deve ser muito bem para carregar o aparelho Depois nós vamos realmente para o astro do negócio aqui O PC Engine Mini Vamos tirar ele daqui Ah, ainda tem mais alguma coisa aqui embaixo O que será que é Ah, o cabo HDMI É um cabo HDMI Cabo HDMI comum também Vou até deixar ele de volta aqui Porque O cabo HDMI eu não vou precisar dele aqui Eu tenho o cabo HDMI meu aqui mesmo Então Vamos tirar tudo E abrir o PC Engine Mini Está aqui Ele realmente é um pouquinho menor Mas não é tão menor As entradas de controle Em vez de ser um só São duas e são USB Não é aquela bolinha característica Aqui ele está no OFF O ON é do lado de cá Ele até tem uma Aparece uma partezinha verde aqui E Aqui deve ser a saída Aqui tem a saída USB Para você colocar na energia E o HDMI Vamos fechar aqui Vamos comparar com O original Eu não tenho o PC Engine Branquinho original Aqui para mostrar para vocês Mas eu tenho Aqui O Core Graphics 2 Que eu também queria Comprar Deixa eu tirar daqui Da interface Unit Que aí dá para a gente comparar bem Um e o outro O tamanho do Core Graphics 2 Ele é idêntico ao PC Engine Então dá para você ver Bem direitinho Que ele não é tão mini Quanto os outros minis lançados Como eu falei lá O ON-OFF dele é muito igualzinho Até sai a partezinha verde aqui E ao contrário Opa Estou até quebrando o negócio aqui Ao contrário Do original Que só tem uma entrada Ele tem duas aqui Só que são USB E aqui A entrada característica Redondinha dele Aqui embaixo Em vez de estar escrito Konami Você vê gravado mesmo PC Engine Core Graphics 2 NEC NEC PC Engine E aí O número de série Eles são muito parecidos Na parte De baixo Na parte de trás Tem aquele conector Zão aqui E aqui O que eu já mostrei para vocês O HDMI E USB Vamos colocar ele para funcionar E ver os jogos Que ele tem Então Está aqui o PC Engine Mini Vou dar uma ligada nele Para vocês verem Como é que está E eu também vou ver junto com vocês Evidentemente Algo muito interessante Na tela de opções Aqui É que você pode Já mudar A linguagem A linguagem Ela já está disponível Em japonês Inglês Francês Italiano Alemão E espanhol Vou deixar no inglês Mesmo Depois Aqui embaixo Você vê Como que você pode Ver o aspecto ratio Assim original Assim um pouquinho Mais esticado Assim no aspecto Eu acho que aqui Deve ser um Meio que um quadrado Porque aquela parecia 4 por 3 Aqui em tela cheia Aqui como se fosse O Turbo Graphics Express Vou deixar no original Mesmo Mantendo o aspecto ratio Dele Aí tem os wallpapers Esse aqui é o original Esse aqui Não sei Se eu deixo Vamos ver esse aqui Esse aqui parece interessante Aí tem o design PC Engine Core Graphics Só mudando a cor Deixar aqui no PC Engine Mesmo Os créditos Nada demais Apenas os créditos Desenvolvedores E tal Produtor Diretor Essas coisas Assim Deixa eu tirar agora Eu acho que tem algo Muito interessante Aqui Vamos voltar para o menu Olha só Você tem os jogos Do Turbo Graphics Aqui Lords of Thunder Alien Crush Blazing Lasers Dungeon Explorer Moto Roader Power Golf R-Type Victory Run Shellman Fool JJ and Jeff Military Madness Newtopia Ninja Spirit Psicoses Space Hair Olha só que massa Eastbook 1 e 2 Bonk Bonk's Revenge Kadesh Parasol Stars Air Zonk Newtopia 2 New Adventure Island Soldier Blade Bomberman 93 E aí volta para o Lords of Thunder Esse aqui é o Turbo Graphics 16 Mas olha só que massa Isso já vai fazer vocês comprarem o console de cara Porque você pode escolher o PC Engine E ele muda totalmente os jogos E o design também Aqui você tem o Tengai Maiko 2 Star Parodier Spring Gun Mark 2 Snatcher Gradius 2 Cho Aniki Akumanjo Dracula X Chino Rondo O Akumanjo Dracula X Rondo of Blood Esse aqui é o jogo Talvez Com certeza O jogo mais caro De PC Engine E aqui tem o Bomberman 94 O Tokimeki Memorial Bomberman Panic Bomber Ginga Foukei Densetsu Saphir The Kong Fu Jaikenseng Necromancer Galaga 88 Phantasy Zone Dragon Spirit Apergate Ball Nectaris Dengeon Explorer Neutopia PC Genjin Não é o Bunker Esse aqui também IS 1 e 2 Super Darius Genji and the Henki Clans Splitter House Olha que clássico Super Star Soldier Daima Kaimura Ou Ghost in Ghosts Legend of Valkyrie Aldins Seireishin Spring Gun Neutopia 2 Gradius Super Momotaroden Tetsu Ninja Gaiden E aí volta ao início E olha que coisa interessante Também o jeito de entrar O jogo Vou pegar aqui O Drácula X Para vocês verem Apesar Parece que é um Rucard entrando Mas no caso É um jogo de CD Você vê até o barulhinho Do CD Cara Muito Muito legal Mesmo Vou jogar só um pouquinho Para vocês verem O maior problema É que essa intro É gigante Deu para cortar Deu para cortar Porque na versão original Não dá para cortar Isso tudo aqui Vamos entrar o nome Aqui Player 1 Vou colocar Issoi Vamos lá Selecionar Selecionar Aqui Game Start Sem ver Que minha mesa Está uma bagunça Deixa eu ver Se dá para cortar Isso aqui Ah Dá para cortar A cena também Essa cena Não dá Mas na época Devia ser muito Massa mesmo Você pensar Que a gente Estava na terceira Geração de videogames A geração do Master System Do Nintendinho E você vê Gráficos como Esse É algo Sensacional Tanto que o PC Engine Ele por um tempo Ele desbancou O Famicom Desbancou Aqui no Japão Videogame Que vocês Que todo mundo Achava que era Era Insuperável Mas também Com gráficos desse Realmente Era difícil De Você Brigar com eles Porque é Revolucionário Mesmo Para a época Deixa eu Prestar atenção Aqui As outras Vezes Eu ficava Vendo a telinha Aqui Da câmera E aí Tinha um Deleizinho Então era um Problema Mesmo Agora eu aprendi Vou ir jogando Aqui Vendo a telinha Só para ver Se está tudo certo Opa Que beleza Que beleza Já deu Já deu Aí tem que tomar Cuidado com Essa bola Aqui Que ele solta Pronto Já era Legal demais É um jogo Realmente Muito A frente De seu tempo Hoje Ainda Ele é bonito Para caramba Imagino Na época Claro que Todo mundo Aqui está Familiarizado Com Castelvânia Mas como vocês viram Eu peguei a faquinha Lá se você apertar Para cima E apertar O botão de soco Ele solta Essas faquinhas Que é um poderzinho Deixa eu soltar Na caveira Para vocês verem Não tem tanta necessidade Porque a gente está Com o Vampire Killer Aqui O Vampire Killer É bom Agora Seis gostam De uma arma boa É esse machado Esse machado Aqui é fundamental É essencial Para Para muitos chefes Quebram um galho Desgraçado Nesse cara Aqui É que ele já soltou Lá o negócio Fui andando Aqui sem querer Mas dava para você Soltar o machado Aqui E matar Esse Esse bicho Aqui Então O machado É um Um dos melhores Itens Para mim Que eu acho Desse jogo Mas Nessa parte inicial Nem tanto Porque Você tem o Vampire Killer E o Vampire Killer É muito bom Tô olhando Tem que parar De olhar Essa tela Aí Do Tem um bichinho Que aparece É aqui que ele aparece Ah, mesmo assim Não deu Eu fico olhando Para a tela Do Da câmera E aí tem um leve Delay Que Me Ferra E esse jogo Aqui É um jogo Muito legal Por exemplo Esse aqui Não é um chefe Ainda Mas Só para vocês Verem Dá para você Soltar o Machado Aqui Não tem necessidade Porque ele é um Ele é um 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 personagem Comum Mas O machado Facilita Bastante E vai ter Outro Dele Aqui Mais para Frente E eu Recomendo Você não Usar Muito Não Machado Porque Ele é Muito Muito Essencial No chefe Não sei se Eu vou Chegar No chefe Aqui Porque O vídeo É que Esse jogo Aqui É sensacional Se você Não jogou Um dos motivos Para Comprar um PC PC Engine Mini Que é Esse jogo Aqui Algo interessante Do PC Engine Mini É que Você pode Apertar Aqui Os dois Botões Select Start Ou Room E select E você Pode Salvar Como se fosse Um Save State Salvar E ler Você Salva Aqui Opa Voltar Aqui É sempre Com Esse botão Um É o botão Dois Para nós Então É isso Que me Confunde Aí você Pode Salvar Aí você Escolhe Se você Quer salvar Ou não Coloca Assim Pronto Está Salvo Aí E aí Você pode Ler A partir Daqui Você Coloca Assim E aí Leu Está Pausado Aqui E está Aqui Legal Demais E o Mais Interessante Dele É isso Você Pode Jogar Tanto A Versão PC Engine Quanto A Versão Turbo Graphics Porque Tem Todos Os Jogos Nele Então Tá Aí PC Engine Mini Mas E aí O que Você Achou Do PC Engine Mini Gostou Dos Jogos Que Vieram Nele Você Pretende Ter Um Também Me Fala Nos Comentários Que Muito Curioso Ah E Não Se Esquece Me Segue Lá No Instagram E No Twitter Arroba Vitor Isui Que Lá Com Certeza Já Deve Ter Fotos Mais Detalhadas Desse Produto O PC Engine Mini Eu Sou Isui Obrigado A Você Que Viu Vídeo Até Aqui E Até Mais E D Obrigado.